O meu poder envolve o lar e vem ao chão Da minha alma foi para trás e deu em profusão O pensamento se transforma em cristão Não vou me arrepender do que ficou para trás Negostão, negostão, como o céu e o vento andam Negostão, negostão, vou sair se eu não voltar Aqui estou eu, leva a rua e vem ao chão Sempre sai de volta Nuno vai mesmo me incomodar